A moradora estava dormindo quando tudo aconteceu. Por sorte, ela não se feriu. Duas pessoas que ajudaram no combate às chamas precisaram de atendimento médico após inalar fumaça. Olha só. As chamas vistas do alto impressionam. Em meio à escuridão, o clarão do fogo. Moradores registraram o incêndio pelo celular. Eu acho melhor você sair, velho. Não, só tá aqui na frente. A moradora da casa, desesperada, é resgatada pelos vizinhos. Momentos de tensão. Com uma cadeira, o homem quebra o vidro da sala para a água chegar até a área externa da casa. O fogo está muito alto. Nesse momento, os homens se deparam com a porta trancada. Por isso, tentam a todo custo derrubá-la. Isso. Vai daí. Vai daí. Vai chegando. Vai chegando. Veste água. Pode chegar aqui. Tá tranquilo que eu tô jogando aqui. Os militares combateram o fogo na garagem com dificuldades. As chamas estavam muito intensas. Veja que o telhado também ficou comprometido. No telhado em cima. No telhado em cima. Depois de um intenso trabalho de combate às chamas, o que sobraram foram cinzas. Tiramos a senhora, o cachorro e o botijão de gás. Logo pela manhã, fomos até o local, no bairro Vila Pinto, em Varginha. O cenário não podia ser outro. Tudo no chão. Como eu estou aqui, eu estou aqui. Conversamos com uma moradora da casa que preferiu não gravar entrevista. Ela contou que o incêndio começou por volta das oito e meia da noite. Segundo a moradora da casa, o fogo começou em um piano que ficava bem aqui, no canto da garagem. Havia também no local uma estante cheinha de livros. Ela ainda disse para a nossa reportagem que o fogo começou a tomar proporções maiores. Primeiro, se espalhou pelo telhado aqui da garagem. A gente pode ver a estrutura de madeira toda torrada, toda queimada. Em seguida, foi tomando as outras partes do cômodo. O corpo de bombeiros foi acionado por vizinhos que se assustaram com o tamanho das chamas. Em seguida, os militares entraram aqui na casa e precisaram quebrar aquele vidro ali da sala para poder fazer a retirada da vítima em segurança. Porque, segundo os militares, ela havia inalado muita fumaça. Ela também disse para a nossa reportagem que o filho dela havia saído 30 minutos antes de começar o incêndio e foi para o cinema. Ela estava dormindo pesado, estava muito cansada. Só que, ao ouvir os estalos do fogo, acordou e ficou muito assustada com o que estava vendo. Um engenheiro irá avaliar a estrutura do imóvel e as causas do incêndio deverão ser apuradas. Olha, antes de mais nada, parabéns para o culto, para o Gilmar Garcia. Excelente reportagem, trazendo toda a sensibilidade que a TV Alterosa sempre traz aqui para os telespectadores. Parabéns para vocês, viu? E, olha, eu quero mandar um carinho, um abraço especial para essa moradora, porque o desespero que ela passou, ela estava dormindo pesadamente quando ela foi surpreendida por esse incêndio. Que a senhora fique bem, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E ainda continuando, deixando esse carinho especial para esses moradores, porque, olha, foram heróis. Foram verdadeiros heróis. Olha o momento em que o morador quebra a vidraça com uma cadeira. Vamos ouvir, quer ver? Vamos ouvir. Quebra! Falou. Agora vamos jogar agora. Tenta soltar mais a mangueira. E o outro vai chutar a porta, observa ali, quer ver? Isso. Vai daí. Vai daí! Vai daí! Vai pegando! Olha, gente, dá para ouvir a sirene do momento que os bombeiros estão chegando na casa. Pede água, pode, chega aqui, tá tranquilo que eu tô jogando aqui. Olha, gente, os moradores ali usaram uma mangueira. A gente sabe que pouco ajudaria num incêndio como esse, mas o que vale a intenção naquele momento é a união, é a vontade de querer ajudar ao próximo. Que bacana isso, essa parte dessa união, porque eles podiam simplesmente ficar cada um em sua casa e pouco se importar. Mas eles foram até ali, eles entraram no incêndio para poder resgatar essa moradora que estava ali até a chegada dos militares, até o momento em que essas chamas foram controladas e viu-se ali, né? Eles precisaram de atendimento, inalaram fumaça e o resultado de tudo isso você tá vendo aí. Olha o estrago que todo esse incêndio causou, essa moradora, ela vai ter agora um recomeço, ela vai...